O ano era 1999, e exatamente esse ano eu estava passando pelos meus melhores momentos. Os grandes perrengues que eu tinha passado na minha vida parecia que estavam acabando. Eu tinha bom emprego, eu estava no auge da minha beleza, eu trabalhava muito mais feliz, muito mais alegre. Parecia que tudo estava fluindo bem, que todas as coisas estavam acontecendo incrivelmente maravilhosas para mim. E eu achava que naqueles momentos seriam eternos, eu achava que naqueles momentos iriam eternizar. E que a época das vacas magras já tinha passado. Porque essa parte que eu estou tirando do meu livro para te contar, é a parte onde eu estava muito feliz. Porque quando eu saí do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo, muito nova, eu fui para São Paulo sozinha, eu tive que me sustentar sozinha. Eu nunca tive apoio de ninguém, no caso família, assim, de me mandar dinheiro para me sustentar. Aliás, minha família nem tinha essa condição. Eu tinha que... tinha eu por mim mesma e junto com os filhos. E eu espero que esse auge não atrapalhe, porque eu decidi gravar um vídeo para você abrindo muito o meu coração. Hoje está um dia de primavera na Islândia, está ventando muito, está chovendo muito. E nessa estiada, eu senti que eu tinha que conversar com você, eu tinha que falar com você. Expor a minha vida para você. Para que talvez você usa esse acontecimento da minha vida para... Para você entender, talvez, o que você possa estar passando nesse momento. Como os vídeos que postamos na internet se eternizam, eu espero que chegue a ter alguém que realmente precisa acreditar no impossível. E como eu estava voltando, esse é um ano muito glorificado, muito feliz. Fiz meu aniversário, comemorei com os dois filhos que eu tinha adotivo. E enfim, estava totalmente firme e consagrada na vida, achando que tudo ia dar certo. Até que logo após o meu aniversário, eu comecei a perder peso assim, não era um, dois quilos não. Era assim, era muita coisa mesmo. Perder muito e ficar muito fraca. Eu estava vomitando muito, muito ruim, não estava conseguindo trabalhar direito. Eu ia trabalhar péssima, voltava para casa péssima. Até que eu desvaiiei, quando eu acordei, já estava internada no hospital. Mas, antes de acordar, eu preciso te contar que eu estava dormindo. E nesse momento que eu estava dormindo, eu não tinha percebido o que estava acontecendo na minha vida. Eu estava em um lugar muito especial, muito feliz, onde que tinha uma voz. Eu tenho certeza, por mais que você falar que não, Joana, era coisa de sua cabeça. Você estava com muito remédio dentro de você. Você estava muito diagnosticada. Porque foi o seguinte, eu estava num trabalho, desmaiei e pronto, não lembro de nada. Eu lembro daquela voz conversando comigo, aquela voz me aconselhando, aquela voz contando para mim coisas que iriam acontecer na minha vida. E falando de uma nova vida, uma vida onde eu iria viver abundantemente, uma vida que seria incrível para mim. E a cada momento naquele local era muito gostoso, era muito satisfatório ouvir tudo aquilo. Porque eu estava com reflexo daquele ano maravilhoso. Porque, comadre, desde o dia que eu saí de 16 anos de casa, 17, essa faixa assim, de casa, eu nunca tive um mês que eu falei assim, uau, meu dinheiro sobrou, eu tinha dinheiro para pagar todas as contas, sempre faltava alguma coisa. Mas nesse ano em questão, eu estava sobrando dinheiro, eu estava guardando dinheiro, eu estava tendo dinheiros assim, abundantes. É claro que isso, essa abundância, a abundância toda, estava vindo nesses anos consecutivos, tá? 97, 98, 99 era o ápice de tudo que estava acontecendo. Então eu estava muito feliz, estava tudo muito bem, até que eu lembro essa voz falando para mim no meu ouvido. Eu estou com esse plug aqui, porque está ventando muito, eu tenho muita sensibilidade com o vento. E, comadre, até que um dia essa voz falou, está na hora de você voltar. Todo o detalhe que aconteceu, eu quero deixar para o meu livro, porque eu quero muito eternizar esses dias que eu estava em coma. E quando eu voltei a mim, eu só escutei o médico falando para a dona Olga que estava chorando na frente. E falando que não tinha jeito, que eu teria tudo, que eu tinha que ter feito tudo. E eu acordando no meio daquela confusão, naquela história toda. E o mais interessante de tudo que aconteceu, comadre, é que os médicos não sabiam direito o que estava acontecendo comigo. Pensaram que poderiam ser várias outras doenças, várias outras coisas. A conclusão que chegaram é que talvez poderia ser uma leucemia, um câncer, enfim. Só sei que eu tinha tumores no meu rosto, incríveis, que até então eu não sabia disso. Eu só fiquei sabendo que nessas pequenas melhora que eu tinha, o banho não era feito na cama. Eu ia até o banheiro. E eu lembro exatamente o dia que a senhora, que era muito minha amiga, e ela cuidava de mim, ela me deu muita força nesse momento, porque Deus sempre colocou anjos na minha vida. Ela me levou até o banheiro e eu me vi no espelho, eu vi meu rosto. E quando eu vi meu rosto, eu fiquei desesperada, porque eu tinha uma beleza, eu tinha tudo aquilo que as pessoas apreciavam. Lembra? Eu já tinha um pouquinho de dinheiro, eu já tinha uma beleza incrível. E as pessoas, beleza, e dinheiro atrai amigos, atrai pessoas. Então, tudo aquilo eu tinha perdido quando o dia que eu vi a minha imagem no espelho. E fraca, comadre, fraca, fraca, nenhum dos tratamentos, nem nenhum, nada, nada que os médicos faziam poderia resolver, nada, 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 nada. E aí já estávamos seis meses de internação. Se imagine só, seis meses de internada num hospital. E os médicos já tinham investido tudo o que tinham que investir, já tinham feito de tudo. Viu que não tinha jeito? Assinou um termo pra que eu pudesse ir pra casa, morrer em paz em casa. Só que quando eles falavam que eu ia morrer, eu lembrava da voz, que aquele momento era um recomeço da minha vida. Que era um recomeço da minha história. Que a partir daquele momento, eu iria ter um novo recomeço, uma nova chance pra minha vida. E eu não acreditava, quer dizer, eu não acreditava no diagnóstico dos médicos. Eu não sei por que, em nenhum momento eu acreditei. E aí eu fui pra casa, eu lembro que a dona Olga falava assim, Ah, eu falei que, eu fiquei sabendo que se tomar suco de laranja batido com fígado cru vai ser ótimo. Enfiava pela garganta abaixo. Tomei tudo, tudo. E um mês já estava bem, dois meses já estava mais, 60 quilos. Aí quando os médicos veiam já fortinho, ou caminhando mais firmezinha, Eles, uau, agora nós vamos lutar. Agora nós vamos descobrir tudo o que é pra descobrir e ver onde que pode começar. O que aconteceu. Foi um câncer que eu tive. E fiz os tratamentos todos que precisavam ter feito. Tudo, 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 tudo. Inclusive até hoje, eu de 3 em 3 anos, 2 em 2. Depende aqui na Islândia, depende muito, tá? Eu faço um tipo um pet scan, eu dou uma olhadinha como eu estou e eu vou vivendo. Mas a partir daqueles 60 quilos, as coisas começaram a mudar na minha vida. Você acredita, comadre, que eu tive uma nova chance de recomeçar e de fazer diferente. E tudo aquilo que eu tinha feito errado. E depois desses 60 quilos, os médicos descobriram o que eu tinha feito de errado que eu adquiri essa doença. Eu estava 100% certo de contar pra você, mas eu quero guardar muitas coisas pro livro, pra que o livro seja um outro objeto que eu deixo eternizado, pra que as pessoas podem aprender com seus erros. E lembra da minha beleza? Mas eu não tenho de contar isso. Lembra da minha beleza? Toda aquela toda beleza que eu tinha, todas aquelas coisas, cada dia eu buscava mais a beleza, cada dia eu queria mais estar bem comigo, torneada, bonita, linda. E daqueles 60 quilos eu descobri que tudo aquilo tinha ido embora. Mas eu estava disposta a recomeçar. E toda vez que eu me olhava no espelho, que eu via aquele monstro de pessoa no espelho, toda vez que eu via aquela pessoa, eu acreditava que eu poderia fazer diferente. Eu acreditava que eu iria recomeçar novamente e que eu teria que ter uma chance novamente pra minha vida. E em um ano tentando recuperar, ainda com o meu rosto muito deformado, eu não tinha feito nenhum tratamento pra tentar recuperar, eu ainda estava fraquinha. Eu conheci um rapaz que lindo, 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 que apareceu na minha vida, cheio de planos, cheio de ideias, cheio de coisa que foi me libertando de tudo aquilo. Eu me senti amada e foi muito maravilhoso os seis primeiros meses. Mas depois dos seis primeiros meses eu comecei a viver de novo um grande problema na minha vida. porque eu sofri todos os tipos de violência que você puder imaginar. Física, psicológica, eu fui violentada de todas as formas. E caí novamente, mas eu estava mais saudável, eu estava acreditando que teria a chance de recomeçar. E comecei recomeçando, 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 até que pouco tempo depois, desacreditada em tudo. Eu não acreditava em homem, não queria ter relacionamento, eu tinha medo que eu saberia que ia ter, que sempre ia ser do mesmo jeito. Não é que eu conheço o meu marido estrangeiro e tudo se transforma, e tudo se torna mágico, e tudo se torna incrível. Mas, a grande curiosidade aqui, por que eu deixei São Paulo para ir para a Europa? O primeiro motivo, eu posso contar para você, é que em São Paulo não tinha mais solução. Eu estava com medo daquele relacionamento abusivo, porque eu tinha medo daquele cara fazer qualquer coisa comigo de mal. A clínica de estética que a gente tinha construído junto já estava falida, não tinha condições. Mas, eu, paralelamente à clínica, eu voltei a fazê-lo. Quando eu vi que estava falindo, eu voltei a fazer minhas festas, que eram salgadinhos, festas de animação. Inclusive, vários meninos que já passaram aqui, que são meus amigos da época, eles continuam fazendo buffet. Tem vídeo com eles aqui, você pode ver. São as pessoas que a gente trabalhava juntos na época, e eu não queria mais fazer buffet. Eu queria sair do Brasil, e a verdade era essa. Foi um pouco o medo daquele rapaz, do que poderia acontecer com a gente. E o casamento foi a solução da vida. E, comadre, o moral da história do vídeo de hoje é o seguinte. Nunca deixa que ninguém tire os seus sonhos. Nunca deixa que ninguém, ninguém, de hipótese alguma, faça você parar de sonhar. E acredite naquela vozinha do interior. Do interior. Se você acha que é esse caminho que você está seguindo, é o caminho que vai te levar ao local. Se você não está fazendo mal para ninguém, se você não está fazendo nada de ruim, até mesmo para você, não desista. Não desista. Eu pretendo mais tirar mais algumas coisinhas do meu livro. Para contar aqui, compartilhar com você. Tudo isso eu vou entender, caso você curte esse vídeo, caso você participe, porque começou a chover, eu quero entrar. E eu quero contar tudo para você. Tudo, tudo. Eu só estou querendo sentir o seu apoio, a sua força. porque com o seu apoio, com a sua força, eu sei que eu chego lá. E com essa chuva está engrossando, eu não preciso entrar, tá? E você tem que entender, quando você souber o meu início na Europa, como foi, a minha chegada no encontro com o meu marido, enfim, todas as glórias, as bênçãos recebidas, é o grande orgulho que eu tenho de olhar para trás, lá para trás, e falar, valeu a pena, Joana, valeu a pena, valeu a pena, até os perrengues de 1999, valeu a pena. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, se eu não tivesse tido aquele relacionamento abusivo, se eu não tivesse passado aqueles perrengues todinho, eu não terei chegado hoje, estaria aqui no Mayakusi, no alto das montanhas, e como a Luisa fala, se isso estará pior, enfim, tenho muito orgulho de todas as minhas histórias, e eu quero compartilhar com vocês, se você está pronta para receber, e contem, eu estou ansiosa com essa vida, e eu estou com o meu marido, e eu estou com o meu marido, e eu estou com o meu marido, e eu estou com o meu marido. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see, I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late, I'm out of time, but I'm still thinking of you.